E ainda falando em saúde, olha só, a Santa Casa de Araçatuba anunciou hoje uma parceria com uma empresa de transporte que deve ajudar na logística de doação de córneas, que são retiradas na unidade e transferidas para o Hospital de Base de Rio Preto. Rafaela sofre uma doença chamada ceratocone, que atingiu o olho esquerdo quando ela tinha 12 anos de idade e afetou a visão. Foi graças a um transplante de córnea que ela conseguiu voltar a enxergar. Já posso dizer que está 100%, foi ótimo. Hoje, com 20 anos de idade, a jovem vai precisar fazer um novo transplante, desta vez no olho direito. Você se emociona um pouco porque você acaba lembrando, né? Muito. Foi muito sofrimento. E você incentiva hoje a doação para que outras pessoas também possam voltar a enxergar? Incentivo, porque isso é muito importante. É hereditário do pai, né? O pai é transplantado. Ela tem uma irmã que também é transplantada. O irmão também tem problema de visão, que tem 10 graus de visão, né? Então, assim, foi um corre-corre. Só no estado de São Paulo existem mais de 14 mil adultos e em torno de 400 crianças que aguardam por um transplante de órgão. Os dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos mostram ainda que apenas em relação às córneas, quase 3 mil adultos esperam pela doação e cerca de 100 crianças no estado de São Paulo. Em Aracatuba, a campanha Setembro Verde incentiva a doação de órgãos e tecidos. Quem pode doar córneas? O paciente falecido ou de morte encefálica, que é o paciente que teve constatada a morte cerebral. Esse paciente pode doar os órgãos e também os tecidos. E a córnea é um desses tecidos que podem ser doados. Mas o paciente também teve uma parada cardíaca, por exemplo, teve um infarto agudo, teve uma parada e não pôde ser reanimado, não conseguiu retornar os batimentos cardíacos. Esse paciente também pode ser um doador de córneas. Então, pacientes de 2 até 80 anos podem doar as córneas. A Comissão Intra Hospitalar de Transplantes da Santa Casa da Cidade acaba de fazer uma parceria com uma empresa de transporte que deve ajudar na logística de doação de córneas que são retiradas na unidade e transferidas para o hospital de base de São José do Rio Preto. Essa parceria com essa empresa de transporte aqui de Aracatuba vai poder agilizar o transporte das córneas até o Banco de Olhos de Rio Preto para poder tentar diminuir a fila de transplantes que está alta no momento. Uma pessoa, o falecido, o familiar dele falecido, pode poder ajudar duas pessoas a voltar a enxergar doando as córneas. Então, é importante essa conscientização. Acomunicado é o que 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 Tchau.